Olá, hoje nós estamos aqui para falar um pouco de exercício físico e saúde. Eu sou educadora física, trabalho na Faculdade de Educação Física da Unicamp, no Laboratório de Fisiologia do Exercício. Nós temos vários projetos relacionando as práticas e os tipos de exercício físico ligados à saúde da população, principalmente a população envelhecendo. E eu vou apresentar, junto com a Valéria Bonganha, que foi minha orientanda de doutorado, um pouco dos resultados do projeto dela de doutoramento. Valéria, tudo bem? Tudo bem. Valéria, eu gostaria que você falasse um pouco, assim, bem resumidamente, qual que foi o objetivo e o achado principal do seu trabalho de doutorado? O objetivo principal da minha pesquisa foi avaliar os efeitos do exercício, como o exercício físico em si poderia beneficiar a população na fase de envelhecimento, principalmente sobre o sistema cardiovascular. Então, nós avaliamos o efeito do exercício físico em homens obesos, na melhora da saúde cardiovascular, do funcionamento do coração, e nós encontramos que o exercício físico em si, ele conseguiu diminuir o risco cardiovascular nessa população. Nós já sabemos desses benefícios do exercício, especificamente no seu trabalho, você trabalhou com obesos. E existem outras implicações que a obesidade hoje traz na saúde e o exercício tenta, de uma certa forma, proteger esse organismo. Então, você poderia falar um pouquinho dessa questão da obesidade e da prática regular do exercício? A população obesa é uma população emergente, tem um grande número de pessoas que têm se tornado obesa ao longo dos anos. E a obesidade em si, principalmente por causa do acúmulo da gordura visceral, que é a gordura na região abdominal em si, ela traz diversas complicações, tanto metabólicas, aparecimento de diabetes, doenças cardiovasculares, e também redução da capacidade funcional, porque o obeso, ele tem mais dificuldade de fazer exercício de alta intensidade, ele tem um risco cardiovascular maior. Então, a nossa pesquisa queria avaliar o exercício físico para tentar trazer um benefício para essa população. Você usou um tipo de exercício específico nesse grupo? Sim, nós utilizamos exercícios que são atualmente mais recomendados, que são os exercícios aeróbicos, que a população em si já conhece, que é caminhada, corrida, ciclismo, e associamos ao exercício com peso, ao exercício de força, que é a musculação que todo mundo conhece. Então, nós utilizávamos exercícios de caminhada e corrida, então, no começo do programa, a maioria dos voluntários, eles caminhavam, e ao longo das 24 semanas, os 6 meses de treinamento, eles terminavam o programa já conseguindo correr em uma intensidade moderada. O seu grupo, ele teve uma característica diferenciada, específica na hora de ser triado, o grupo que você realmente ia estudar. E isso revelou algumas características dessa população obesa. Então, você pode falar um pouco, porque isso é bem a nossa realidade, né? Hoje, no mundo contemporâneo, a questão da obesidade, os hábitos alimentares, os hábitos de vida em si, acabam levando a esse quadro. Você pode falar um pouquinho disso? Sim. A nossa população foram obesos grau 1. Obeso grau 1 é que tem o IMC de 30 a 35. Na verdade, não é o obeso mórbido, que tem algumas complicações até de locomoção. E a maior dificuldade foi encontrar esses voluntários, porque normalmente o obeso grau 1, ele não se considera obeso, ele se considera uma pessoa acima do peso. Então, nós tivemos dificuldade, primeiro, para identificar a população. Depois que nós conseguimos triar essa população, eles tinham que fazer alguns testes, exames médicos, laboratoriais, e a maioria deles já apresentavam alguma alteração cardiovascular que comprometia a intensidade do exercício que a gente ia... que nós íamos utilizar no treinamento. Ou eles já tinham alguma patologia instalada, como diabetes, hipotiroidismo, ou o uso de algum medicamento que influenciasse nas respostas do organismo frente ao exercício. Então, esses voluntários não poderiam participar da nossa pesquisa porque estariam mascarando os resultados dos benefícios do exercício. Então, nós teríamos uma quantidade muito grande de voluntários para terminar a pesquisa com um número bem reduzido. Sim. E aí, você, quando fez essa triagem inicial, essa avaliação clínica, que você tinha uma equipe que ajudou no trabalho, vocês selecionaram, vamos dizer, um grupo que tinha as características que você precisava para o estudo e fizeram avaliações individuais. E daí foi feita a prescrição do exercício, né? Sim. Então, eles... Queria que você contasse um pouco sobre o programa de treinamento, que foi um programa longo, durou 24 semanas, né? Então, falasse um pouquinho dessa prescrição e da atenção que foi dada nesse grupo. e já a questão da avaliação que você fez específica do seu trabalho. Sim. Para a prescrição do exercício, ela foi toda individualizada. Então, eu tinha uma zona de intensidade de exercício, mas isso era individualizado. Então, no início do programa, eles faziam avaliações que nos forneciam dados para a gente prescrever o exercício. Que tipo de avaliação? Então, eles fizeram uma avaliação na esteira da performance aeróbia para a gente saber qual que era a intensidade máxima que ele tinha naquele momento e qual que era o limiar ventilatório, quais eram as intensidades, as zonas de intensidade de exercício que nós utilizaríamos. Isso foi repetido ao longo do programa, porque a intensidade do exercício, ela mantinha a mesma, só que como melhorava a capacidade aeróbia, nós tínhamos que reajustar as intensidades que eram feitas lá na pista de atletismo. Então, nós monitorávamos praticamente pelo tempo que eles tinham que percorrer a distância da pista, que eram 400 metros. Para o programa de treinamento de força, a progressão da carga, ela foi semanal. Então, sempre ao final da última sessão da semana, era reajustada a carga de acordo com a maneira que eles se adaptavam àquela semana de treinamento. E eles aderiram bem, aceitaram bem essa proposta? No começo, a maior dificuldade deles não é o exercício de força, é sim o exercício aeróbio, até por causa da obesidade em si. Mas ao longo do programa, eles se adaptaram ao tipo de treinamento e muitos voluntários, eles continuaram fazendo exercício mesmo após o término da pesquisa, que é uma contribuição importante. A literatura mostra hoje que essa complementação com o treinamento de força, ela é muito importante para dar um suporte para o indivíduo fazer o treinamento aeróbio. Porque ele começa a caminhar ou tentar trotar ou correr e não consegue. No sobrepeso obeso ainda isso é mais agravado. Como é que você viu? Você sentiu isso? Essa mudança, essa contribuição do exercício de força? Essa combinação, né? Que você fez o treinamento combinado. Combinado. O exercício de força, ele é recomendado principalmente para a melhora da capacidade funcional. Os nossos voluntários já estão na fase de envelhecimento. Então, além da melhora da força muscular, e quanto mais força muscular, melhor você protege as suas articulações na caminhada, na corrida. Além de melhorar a força muscular, ele pode ajudar a ganhar massa muscular, que é uma coisa importante para o obeso. Que, na verdade, ele não precisa só perder gordura corporal, ele precisa também melhorar a capacidade funcional e também a massa magra. E uma das coisas muito interessantes que eu encontrei na pesquisa e que é encontrado na literatura, é que a associação do exercício de força ao exercício aeróbio, ele traz uma redução da gordura corporal, principalmente da gordura visceral. É um benefício somado ao exercício aeróbio. Então, foi uma contribuição importante do exercício de força. E você discutiu no seu trabalho que essa questão da gordura visceral, ela está associada ao desenvolvimento de outras doenças que acometem o obeso, né? Uma delas é a inflamação sistêmica e a outra é o risco cardiovascular. No caso do seu trabalho, você estudou mais a questão relacionada ao risco cardiovascular. Você pode falar um pouco desse seu, dessa metodologia para avaliar isso? Sim. Na minha pesquisa, eu avaliei o funcionamento cardíaco. Então, os obesos, principalmente pelo acúmulo da gordura visceral, que é a gordura que envolve os órgãos internos, ela altera o funcionamento do coração. Então, o coração, ele tem uma, entre aspas, uma sobrecarga cardíaca no repouso e isso se agrava as situações de estresse, no estresse do dia a dia ou o exercício físico como o estresse em si. Então, eu avaliei a variabilidade da frequência cardíaca. Quanto maior for essa variabilidade, significa que o coração se adapta melhor às diferentes situações impostas ao organismo. E a gente utilizou uma medida super simples, que é a medida de um frequencímetro específico e a gente avaliou essa variabilidade batimento a batimento cardíaco. Então, é uma medida simples, mas que tem uma boa reprodutibilidade e que ela está diretamente relacionada com o risco de doença cardiovascular e até de morte súbita. Então, nós avaliamos no começo do treinamento e depois nós avaliamos no final desses seis meses de treinamento e nós encontramos que houve uma melhora dessa variabilidade, aumentou a variabilidade. Então, isso significa que o coração deles estava funcionando de maneira mais eficiente. O coração ficou mais eficiente ao longo, após esses seis meses de treino. Isso pode indiretamente representar que essa eficiência do coração foi implementada com o exercício, porque foi o fator que mudou. Eu me lembro que nós controlamos, por exemplo, a dieta alimentar. Então, o padrão de dieta não mudou, o peso corporal total não mudou. Mas a eficiência do trabalho cardíaco mudou. E isso pode estar associado ao longo dos anos com um fator de proteção mesmo de desenvolvimento de doenças. É isso? Sim. Nós controlamos, como nós queríamos avaliar o efeito do exercício isolado, nós mudamos a dieta deles, eles eram orientados a não mudar o padrão dos hábitos alimentares e nós avaliávamos isso para ter certeza que não mudou, que o efeito, se fosse benéfico ou não, seria orientado pelo exercício. E mesmo não tendo a redução do peso corporal em si, porque também não teve redução da dieta, eles melhoraram a função cardiovascular, melhoraram a força cardiovascular. Tudo isso é, entre aspas, num período curto de tempo, que foram seis meses. A prática continuada desse exercício, sim, significa uma redução, um efeito cardioprotetor do exercício e até a redução de uma patologia mais para frente, numa idade mais avançada. Esse seu projeto, né, Valéria, ele envolveu um grupo de pessoas, uma equipe de outros pesquisadores, orientadores, outros alunos, que também investigaram, por exemplo, a questão da inflamação, né? E teve uma associação também com isso, né? Sim, o exercício também mostrou que, antes do exercício, a gente conseguiu constatar que esses indivíduos, no estado de repouso normal, eles já tinham uma inflamação sistêmica diferente da pessoa que tem um peso normal. E ao longo do exercício, houve uma melhora, uma diminuição, foi atenuado. Então, isso também, além de tudo, melhorou a função cardiovascular e atenuou a inflamação sistêmica, o que é um ponto bem, um achado bem importante para a saúde global desses indivíduos. Sim. Então, de uma maneira geral, você encontrou vários indícios de que essa combinação do exercício aeróbico de força foram importantes para esse obeso, nesse grau aí de obesidade, de percentual de gordura, né? Você poderia, de uma forma geral, dizer um recado, né? O que o seu projeto conseguiu trazer para a informação, para a população em geral, nessa, vamos dizer, epidemia de obesidade que existe hoje? Sim. Nós utilizamos no treinamento o mínimo das recomendações de exercício, que eram três vezes por semana, uma hora por dia. Todos os nossos voluntários, eles eram ativos economicamente, então, todos trabalhavam, mas eles conseguiram separar uma hora por três dias durante a semana. E isso, ao longo do tempo, teve uma melhora, não só associada aos benefícios físicos do exercício, mas também dos benefícios social e emocional. Então, com pouco tempo de treino, em seis meses de treinamento regular, com uma hora por dia durante três vezes por semana, sem ter uma mudança drástica na ingesta calórica, na alimentação, é possível, sim, obter efeitos benéficos do exercício, tanto para melhora da capacidade funcional, né? Melhora da capacidade, tanto aeróbico, do sistema cardiovascular, quanto de força. E ainda assim, tivemos redução de risco de doença, tanto cardiovascular, quanto doença inflamatória. Bom, nós ficamos por aqui. Eu gostaria de agradecer à Valéria. Obrigada pelo convite. Gostaria de ter, espero ter contribuído com os resultados da minha pesquisa. Ok, eu também agradeço. E logo estaremos no próximo Pesquisa em Pauta. Legenda Adriana Zanotto